É isso aí galera, meu Dens Araújo que ao vivo Na casa da minha avó, tá ali só um bichinho né Vamo lá E essa é pra se apaixonar Viver de você, ficar pensando nele Viver de você, viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por ele Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim